E aí galera, beleza? Bom, eu já tinha feito um vídeo a respeito do Izzy e a treta com o 2D de Teologia E esse vídeo me gerou bons frutos na questão de material para o meu canal Porque o Adriano discordou de mim em algumas coisas, o Adriano defeito colateral Um canal muito bom, eu recomendo que vocês assistam, vou deixar linkado aqui na descrição E no card aqui também, se eu conseguir, beleza? Então, seguinte Ele discorda de mim em algumas coisas, que ele concorda com o Izzy que quem fundou a Igreja Cristã foi Paulo E a gente deveria ser, pelo menos foi isso que eu entendi, se não foi, desculpa aí Mas vamos lá Para aprofundar nesse debate Eu vou ter que aprofundar o meu canal na teologia O que vai ser interessante Vai ser uma teologia meio tosca, porque segundo alguns colegas meus eu não tenho hermenêutica Mas isso, eu vou atropelar isso um pouco Mas vamos lá, beleza? E para isso eu vou ter que começar desde o início Então esse vídeo vai ser o primeiro de teologia segundo sem neurose Vamos lá Primeiramente, fora Dessa vez não Vamos lá Primeiramente, a Bíblia Ela foi escrita ou foi montada, dependendo do que você acredita Para contar a história de Jesus Beleza? Estamos bem até aqui Jesus Cristo Salvação E continuando Nessa linha de raciocínio A Bíblia é dividida em duas partes que todo mundo conhece Primeiro Testamento Não, Primeiro Testamento, desculpa Velho Testamento e Novo Testamento Ou Antigo Testamento e Novo Testamento Tanto faz Mas ela tem um nuance ali Uma pegadinha do malandro Que muita gente não sabe Por exemplo Existe a Nova Aliança e a Velha Aliança Beleza? E a Nova Aliança, ela não começa Muita gente sabe dessa aliança Mas ela não começa em Mateus 1.1 Tá? Ela não começa Ela começa com a morte de Cristo Beleza? Na verdade, é Ela começa com a morte de Cristo Mas ela só é falada A partir de quando Como é que fala? Ele volta e tal E aparece para os apóstolos Lembrando que É difícil Eu falar sobre Bíblia E principalmente a respeito de Paulo Que vai ser praticamente A peça central aqui Desse debate Porque É a respeito de Paulo Que está essa divergência Que tem pessoas que falam Que foi Paulo Que fundou a igreja A igreja cristã Então Seguinte Porque Paulo É complicado Desculpa Eu não falei o porquê É complicado você não usar um argumento Que apele para o sobrenatural Eu até chamo assim de Apelo do argumento especial Eu não lembro o nome desse apelo Mas é assim É algo que Só uma pessoa limitada sabe Entendeu? Eu sei que não tem um nome E a pessoa chama de falácias Mas Eu não sei se a Paulo Se aplica a essa falácia Porque Eu vou contar essa história Mais pra frente Mas Paulo É uma coisa É um ponto fora da curva Seria uma exceção à regra Beleza? Mas voltando A A Bíblia Vamos lá então Recapitulando Bíblia Montada para contar A história de Jesus Ou escrita para montar A história de Jesus Depende do que você acredita Primeiro e Segundo Testamento Não Primeiro Novo Testamento E Velho Testamento Nova Aliança E Velha Aliança Beleza? Eu acho que Captulou bem isso Lembrando que A Velha Aliança Não vale mais A Nova Aliança Nova Novo Beleza? E para corroborar O que eu estou falando Eu vou deixar Uns trechos da Bíblia aí E Eu acho que Eu terminei Essa primeira Aula De Teologia Beleza galera? Até a próxima Foi Semelhantemente Tomou o cálice Depois da ceia Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Que é derramado Por vós E se o ministério Da morte Gravado com letras Em pedras Veio em glória De maneira que Os filhos da Israel Não podiam Fitar os olhos Na face de Moisés Por causa da glória Do seu rosto A qual era transitória Como não será de maior glória O ministério do espírito Porque se o ministério Da condenação Foi glorioso Muito mais excederá Em glória O ministério Da justiça Porque também O que foi glorificado Nesta parte Não foi glorificado Por causa desta Excelente glória Porque se o que era transitório Foi para glória Muito mais É em glória O que permanece Tendo pois Tal esperança Usamos De muita Ousadia No falar E não somos Como Moisés Que punha um véu Sobre a sua face Para que os filhos De Israel Não olhassem Firmemente Para o fim Daquilo que era transitório Mas os seus sentidos Foram endurecidos Porque até hoje O mesmo véu Está por levantar Na lição Do Velho Testamento O qual foi Por Cristo Abolido E até hoje Quando é lido Moisés O véu está posto Sobre o coração deles Mas quando se Converterem ao Senhor Então o véu Se tirará Ora O Senhor É espírito E onde está O espírito do Senhor Aí há liberdade Mas todos nós Com o rosto Descoberto Refletindo como Um espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória Em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor